Fala gente linda do meu canal, hoje eu estou muito feliz, eu me chamo Isaac e vou te fazer uma pergunta agora O que você faz com a casca do abacate? Responde aí embaixo, bota nos comentários Porque hoje eu vou dar uma dica, provavelmente você nunca viu, agora aqui, mas eu vou pedir um favor pra você Compartilha esse vídeo, solta o seu like que ele é lindo e um charme A primeira vez aqui, não faz parte dessa família, venha se inscrever, venha fazer parte dessa grande família De 700 mil pessoas, agora vem comigo porque hoje a nossa dica é única Hoje o nosso vídeo é fantástico, eu já vou pedir pra você soltar esse like e comentar aí embaixo Meus amigos, hoje eu vou dar uma dica pra você incrível, isso mesmo Estamos aqui com o abacate, isso mesmo, uma fruta que você precisa consumir pelo menos duas vezes por semana Se você não gosta, consuma, ela é rica em vitaminas, sais e minerais Que vão contribuir pra sua saúde ficar linda Mas existe um detalhe O pessoal pega essa parte aqui, que essa parte aqui é semente Mas o que a gente faz com a casca do abacate? Então hoje eu vou dar uma dica pra você Pra você germinar frutíferas Pra você germinar temperos Pra você germinar suculentas E outras plantas de uma maneira incrível Fez a vitamina, geralmente o pessoal toma um abacate com vitamina Tirou a casca Isaac, o que eu faço? Não joga no lixo Você vai tirar toda a polpa e vai deixar bem raspadinho somente a casca E vai deixar mais ou menos essa casca aqui um dia no sol Depois vai ficar desse jeito aqui Esse aqui era um outro abacate Agora eu tô com isso O que eu percebi que é o seguinte Esse material que é biodegradável Além de ser biodegradável, ele é resistente E você consegue formar mudas aqui dentro E até mesmo plantar limão e árvores frutíferas E é isso que eu vou mostrar agora pra você Vem comigo Pessoal, vamos lá Pegou a casca Você vai fazer um furo Dessa maneira aqui Até rasgou um pouco Desse jeito Esse material aqui ele vai se decompor Você pega uma terra, um substrato bom Pra plantir e vai encher Dessa maneira aqui Dica boa Nunca mais jogue fora isso daqui E agora o que a gente vai fazer? A gente vai pegar as sementinhas Pessoal, eu tô com as sementinhas aqui Você pode plantar qualquer coisa Galinhos pequenos de frutíferas também dá muito certo Então o que a gente vai fazer? Fazer um furinho aqui Dessa maneira E vou tacar as sementinhas E agora a gente vai esperar Vou borrifar isso aqui todos os dias Agora a gente vai esperar pra ver Se germina Pra ver como é que fica o projeto Vem comigo Depois de 20 dias Estou eu aqui mais uma vez E agora a gente vai falar Tudo sobre esse projeto Meu amigo é o seguinte Você viu todo o processo aí Como funciona A casca do abacate Ela é biodegradável Traduzindo Ao longo do tempo Ela vai se desmanchar Você consegue também plantar frutíferas Semente de frutífera Pra você que gosta E depois passar pra terra Quando a planta estiver grande Porque esse material Quando a gente coloca na terra Ele some Devido ao calor A humildade Ele vai sumindo E vai liberando as raízes E por isso que se torna biodegradável E uma outra coisa Quando começar a sumir A decomposição Ele vai oferecer nutrientes Para a sua planta Além de ser uma cementeira ótima Oferece nutrientes Com a decomposição do material E uma outra coisa incrível Não custa nada Eu peguei algo que Certo é pro lixo Que quase ninguém Utiliza isso dessa maneira Mas agora você já sabe E eu vou pedir um super favor Pra você que está me vendo Compartilhe esse vídeo Com seus amigos Compartilhe essa informação Que é super importante Comenta aí embaixo Se não é inscrito Vem se inscrever E amanhã tem um super vídeo Pra você Fica na paz de Cristo Jesus E nunca mais jogue A casca do abacate fora Porque ela se transforma Numa super sementeira Biodegradável Até o próximo vídeo gente